A saúde pública diz muito da união multiprofissional, vários pontos de vista em prol da promoção em saúde. Então eu não acredito que seja contraditório. O que eu vejo é uma grande complementação da medicina e da naturologia. Então eu acho que as duas juntas conseguem traçar um bom caminho, conseguem traçar um bom rumo. Muitos médicos hoje, infelizmente, têm uma visão contraditória da terapia complementar, principalmente no Brasil. O Brasil ainda é muito atrasado no ponto de terapias complementares de prevenção. Alguns estados já têm na saúde pública presente alguns profissionais com especializações em terapias complementares. Porque como o próprio nome diz, é um complemento, não é uma substituição. Infelizmente, alguns profissionais mal formados atualmente tratam a terapia como alternativa. E não é uma alternativa, a gente sabe que é um complemento. Sim, e ajuda muito. Exatamente. Quando bem tratado e quando bem conduzido, pode potencializar qualquer outro tipo de tratamento convencional. Legal. Então você tem uma luta nesse sentido de unificar, de unir esses profissionais. Exatamente. O foco da nossa sociedade hoje é trabalhar para que até mesmo as escolas, os institutos, façam uma capacitação um pouco melhor do profissional da terapia complementar. Nós tentamos agariar profissionais já graduados na área da saúde com especializações em terapia complementar para dar um suporte maior na questão de câmeras técnicas, de criação de normas para os outros profissionais de nível técnico. Então nós temos aí uma luta, não uma luta sindical, não é uma luta somente focada em direitos como a maioria das sociedades. Nós tentamos conhecer o reconhecimento técnico-científico. Então assim, nós acreditamos que todas as outras profissões, como a enfermagem, como a fisioterapia, só conseguiu o seu espaço comprovando a sociedade de que tem conhecimento técnico-científico. Se a gente for pensar, que a psicanálise ainda não é reconhecida, que a psicologia para ser reconhecida levou muito tempo, então nem Freud explica isso. Eu acho bem bacana essa sua luta. Vamos falar um pouquinho da somatização, como é que você enxerga esse processo de doenças psicossomáticas? E quais são as doenças que realmente acometem mais? Ou seja, são úlceras, fibromialgia, como é que você está vendo isso hoje em dia? Então, eu tenho uma visão um pouco peculiar sobre as doenças psicossomáticas. Assim, nós buscamos sempre uma explicação paralela, porque, na verdade, quando o paciente vem buscar a terapia complementar, ele já está cansado dos clichês, né? Ele já está normalmente sem grandes evoluções e está cansado daquela terapia convencional, de larga data, onde o profissional acaba virando uma muleta. Então, assim, eu enxergo hoje a doença psicossomática como um resultado de um padrão de pensamento errado. Quando ele vai te procurar, ele já tem uma consciência de, opa, tem alguma coisa aqui emocional que está mexendo, sei lá, com a minha cabeça, com o meu estômago, ele já tem essa consciência? Normalmente, sim. Normalmente, o paciente já vem com um diagnóstico, o que eu não tenho grandes necessidades dos CIDs da vida, dos DSMV, porque isso você já sugestiona ao paciente. Como a gente diz, a comunicação tem que ser feita com excelência. Já rotula. Exatamente. Se eu rotular o paciente, ele já está se auto-sugestionando e ele já crê, ele cria outra crença limitadora de que ele tem aquela personalidade, de que ele tem aquela deficiência. É ótimo você reconhecer o padrão, reconhecer o distúrbio, porém não tem a necessidade de você jogar esse clichê, de jogar esse crachá para o paciente. Então, é mais importante ele reconhecer quais são os sentimentos, quais são os padrões de pensamentos que estão desencadeando os sinais e sintomas e conseguir ferramentas para ele superar aquilo e ressignificar, né? Dar um novo ressignificado àquele sentimento e conseguir conduzir a sua vida. Hoje, atualmente, a gente fala de terapias breves, né? Então, o quanto mais rápido você conseguir proporcionar para o paciente ferramentas para que ele consiga superar esse distúrbio psicosomático, melhor. Porque, senão, toda vez que ele se deparar com uma deficiência, ele tem que voltar ao profissional terapeuta, ele tem que... Ele cria aquele vínculo emocional e isso, atualmente, não é bacana. Me diz uma coisa, Denise, você acredita que a somatização, ela pode chegar a um grau da pessoa, de repente, desenvolver um câncer ou uma doença mais séria mesmo? Com certeza, porque, assim, desde a infância, nós somos criados e projetados para ligar o nosso sentimento ao nosso corpo. E nós sabemos que o sentimento, ele não é anatômico. Então, não tem como eu definir e dizer para você, olha, o seu sentimento está no seu pé ou está na sua cabeça. A sua mente, ela não é anatômica. Sim. Então, assim, nós já assimilamos corpo e sentimento. Um exemplo claro é, desde criança, a gente aprende que os sentimentos estão no coração. E a gente sabe que fisicamente é uma representação. Exato. É uma metáfora, né? Então, nós já ligamos sentimentos bons, sentimentos ruins ao coração. Então, quando você se põe numa situação complicada, numa situação triste, você diz, ah, eu estou com um aperto no coração, né? Meu coração está disparado, eu estou com falta de ar. E existe realmente a sensação. A sensação é expressada. O coração apertado. Exatamente. O psicosomático é isso, é a sua mente expressando no seu corpo. Então, como você já cria esse padrão, você já acredita de que o seu corpo e a sua mente estão interligados e que existem partes específicas do seu corpo que representam isso, então, a sua mente faz o quê? Ela dispara um alarme. Então, quando você está com uma angústia, ela sabe que é o coração ali que tem que estar apertado para demonstrar esse sentimento, para você sentir isso. Então, às vezes, a pessoa, por falta de autoconhecimento, ela não sabe interpretar aquilo e deixa aquilo incomodando, incomodando. Então, seria uma defesa do próprio organismo. O próprio organismo. O próprio organismo, exatamente. O que você está com o cano e falando, olha, tem alguma coisa errada. Só que se você não souber reconhecer, de tanto enviar esse estímulo, começam a vir os transtornos físicos. Me lembrou também uma expressão que se usa muito, né? Nossa, isso já está me dando dor de cabeça. Exatamente. Quer dizer, eu já estou cansada de estar me dando dor de cabeça. Exatamente. O muito comum também pessoas que desenvolvem problemas no joelho e colocam prótese, fazem artroplastia e continuam com dores no joelho. Então, assim, será que aquela pessoa não enxerga que provavelmente ela não está sendo humilde, ela não está se curvando, ela não está reconhecendo seus erros. Então, o seu padrão de pensamento continua te dando sinal de que não existe algo de acordo, que algo está... E aí, você recebendo uma pessoa, assim, como é que você faz para modificar esse padrão, né? Esse... ou essa informação cerebral, quer dizer, você usa a PNL, a hipnose, você trabalha com o quê? Então, o grande lance da terapia complementar, de um profissional que domina as técnicas da terapia complementar, é que nós podemos dar o suporte físico e o emocional. Então, o ideal, por exemplo, se o paciente chega com uma artrite, uma artrose, e você detecta um perfil emocional que provavelmente tenha desencadeado isso, que por larga data vem emitindo sinais para o seu corpo de que existe algo de errado e a pessoa não soube reconhecer e, de tanto estímulo, acabou desenvolvendo um problema físico. Então, provavelmente, quando chega em consultório, eu trato primeiro a parte física para dar um alívio da dor, seja com acupuntura, seja com a fitoterapia, né? E aí, sim, conforme o paciente já sentiu o alívio da dor, ele já cria confiança no profissional. E aí, você começa o tratamento emocional conciliando, né? Porque, assim, é a mesma coisa, o psicólogo leva um tempo para levar o paciente para o divã, né? Sim! Só quando ele está preparado. Você precisa da transferência positiva, né? Exatamente. Que dessa confiança que você fala. Exatamente. Então, assim, quando já está expressado de forma física, nada melhor do que adquirir a confiança do paciente, do que aliviando a dor dele. Seja por meio da fitoterapia, seja por meio da acupuntura, então ele já fala, poxa vida, já melhorou a minha dor, então vou dar um pouquinho mais de credibilidade. Aí você começa a tocar os assuntos mais sensíveis, né? Que normalmente a pessoa tem um pouquinho mais de insegurança para liberar. E com o tempo você vai liberando isso. A programação neurolinguística é um caminho ótimo para você estabelecer a comunicação e permitir criar espaço para que o paciente comece a liberar os sentimentos. O ideal é que você faça com que a pessoa desenvolva autoconhecimento e reconheça aquilo que desencadeou. Quando a pessoa reconhece, o ideal é que você forneça sentimentos novos para que ela consiga ressignificar. Aí vem a utilização da hipnose. Então o ideal é você retroceder o paciente até o momento em que iniciou aquele problema, descobrir o que desencadeou e ali você fornecer novos sentimentos para que ele ressignifique aquilo. É bem o processo que eu faço com a psicanálise, né? A regressão também de voltar, encontrar a raizinha do problema para a gente poder mexer. Poder mexer. Só que às vezes assim, o problema da doença psicosomática é que normalmente já vem em um grau avançado, né? E quando já tem expressão física, às vezes tem que conciliar com outros profissionais. Seja com a fisioterapia, seja com o profissional médico. E aí vem o discernimento do naturólogo, do terapeuta complementar em fazer esse trabalho em conjunto. Não ter simplesmente a visão de que é só emocional, porque o psicosomático já deixou de ser somente emocional e já passou a ser físico também. Então se o profissional não possui armas, ferramentas para dar um alívio físico e um alívio mental, então tem que conciliar, tem que ver a terapia que o paciente sente mais confiança, com que ele se sente mais afinidade para conseguir o desenvolvimento e uma rapidez mais... Você trabalha também com fobias, medos? Sim. Tá, interessante. Normalmente, o mais comum na atualidade de hoje é a síndrome do pânico, né? Que vem aí com o medo de estar em público, medo da morte. E a síndrome do pânico eu encaro ela como um sinal de que já está explodindo, né? O corpo tem que encontrar uma forma de escape para que essas emoções não gerem outros danos. Sim, sim. Então algumas pessoas canalizam isso com a síndrome do pânico e na primeira situação de perigo ela desencadeia a crise. É, de alguma forma o corpo precisa liberar, né? Precisa liberar. Porque tá tudo tão preso, né? Exatamente. Algumas pessoas liberam com a herpes, por exemplo, a herpes simples, a herpes labial, algumas com enxaqueca. Úlcera, né? Úlcera. A gastrite nervosa tem ainda algumas contradições, porque pode ter um fundo neurológico, porque dizem que alguns artigos mostram que a gastrite nervosa seria uma estimulação do nervo vagal ali no estômago e libera uma grande quantidade de secreção estomacal que lesa a parede do estômago. Então ainda tem um pouco de contradição se seria somente emocional ou se teria aí um fundo neurológico também, um fundo hormonal. Então ainda tem um pouco de contradição. Mas é muito comum você ouvir dizer que as pessoas que sofrem de gastrite, quando estão muito nervosas, tem aí esse descarga de energia. Tem a colite também, né? Colite. Quer dizer, problemas de intestino. Problemas intestinais. A constipação intestinal é muito comum, né? Principalmente nas mulheres que são apegadas. Não conseguem se liberar de traumas do passado. Então é meio que uma forma do organismo guardar e se reprimir mesmo, né? Com medo da liberação mesmo de... Até mesmo... Cólicas. Cólicas. Cólicas menstruais. A enxaqueca. Que são terríveis. Exatamente. São terríveis. A enxaqueca normalmente está interligada aí com traumas sexuais. A gente vê muito paciente que chega no consultório com enxaqueca e você começa a especular um pouquinho da vida, começa a conhecer o paciente e chega lá no fundinho. Tem casos de abuso sexual, abusos familiares ou distúrbios sexuais, uma falta de uma sexualidade saudável no casamento. Então tem várias doenças já rotuladas que a gente já tem uma possibilidade. Lógico, cada um, de acordo com o seu meio de convívio social, com a sua cultura, né? Que isso varia muito com a criação que teve na família. Claro. Tende a desencadear algum tipo de distúrbio. Mas existem os mais comuns que a gente já chama de diagnóstico diferencial, né? O paciente chega no consultório e você já, pelos sinais sintomas, você já tem uma ideia de onde começar a pesquisar. Até mesmo pelas fases de desenvolvimento. E aí você consegue dar uma triada, né? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto